Elevaldo Barbosa, está aqui Elevaldo Barbosa já conosco. Elevaldo, você viu aí a presença de Jair Bolsonaro, afirmando aquilo que você falava para nós de manhã. A agenda de Bolsonaro não coincide com a agenda do presidente estadual do partido, Tiago Vasconcelos, e Bolsonaro justifica. Vou sair do PSC. Correto, isso aí é uma tendência que já havíamos comentado. Vai sair do PSC porque o comando do PSC deve conduzir o partido para outra estratégia, que não é de lançar a candidatura própria em 2018 para a presidência da República. Então, essa é uma determinação já do deputado federal. Naturalmente, o presidente da executiva estadual, o Tiago Vasconcelos, já sabe dessa situação, por isso não deu muita bola, que eu acho também que ele não vai embarcar no apoio ao Jair Bolsonaro numa candidatura à presidência da República. Então, ele constrói, de fato, o seu caminho, hoje de forma suprapartidária, mas já já ele vai se filiar a uma outra legenda. Outra legenda para tentar viabilizar aí o seu nome, Jair Bolsonaro. Agora, Leivaldo, uma preocupação em relação ao número de vagas na Câmara dos Deputados para parlamentares piauíenses. A Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante do Senado, já disse, refez cálculos e diz que é viável, é constitucional, pelo menos, a reformulação no número de cadeiras. Alguns estados vão ganhar deputados, outros vão perder. Piauí, Rio de Janeiro, por exemplo, estão entre os que perdem deputados. Piauí perderia dois deputados. Já passou na CCJ. Acende um alerta, uma luz amarela, para esse assunto, a aprovação na CCJ? É, a CCJ, ela abriga o projeto, ele acolhe o projeto, afirma que o projeto, ele é constitucional, ele é legal. É um projeto de lei de autoria de um senador paraense, Flecha Ribeiro, e que, portanto, agora tem uma tramitação técnica, né? Isso pode ser rápido? Pode, pode ser rápido. Pode também ser bastante demorado. É agora que vai começar a fase da disputa política entre os que ganham e os que perdem, para saber se esse novo arranjo proposto neste projeto de lei terá acolhida do plenário do Senado para que tenha, de fato, efeito legal. Mas, mesmo assim, Joel, essa situação já preocupa político. Eu conversei hoje com deputados estaduais que também serão atingidos, uma vez que qualquer mudança na representação federal atinge também a Assembleia Legislativa. Para você ter uma ideia, se esse projeto for aprovado, o Piauí perde dois deputados federais e seis estaduais. E o que pensam os parlamentares aqui da Assembleia Legislativa? Vamos, então, ouvir o que pensam os deputados. Vamos lá. Como é que o senhor reage a esse projeto que tramita no Senado, que prevê prejuízo para o Piauí na bancada federal e, consequentemente, na Assembleia? Dois deputados a menos na Câmara Federal e seis aqui na Câmara. Lembrando também que a gente está muito no começo. Isso há dois anos, três anos atrás, surgiu também esta conversa que ia perder para o Amazonas, mas isso nós tivemos que esperar o andamento do processo. Passou na CCJ, no Senado, ainda vai para as outras comissões, vai ao plenário. Essa discussão ainda vai ser bem ampla e esperamos que não venha a se concretizar. A única observação que eu faço e que eu acredito ser pertinente, porque a força do sul do estado, do sudeste, se tornará maior ou se tornarão maior ainda. Mas o país não aguenta mais, tem que diminuir, mas não assim para a região do Nordeste, do Norte e do Nordeste, mas tem que diminuir o número de senadores, o número de deputados federais, o número de deputados estaduais, o número de vereadores, porque o Brasil, esses mesmos, na maioria deles, corroeram a situação que está aí, é mais de responsabilidade do poder executivo e do poder legislativo e o poder não constituído e agora tem que tirar na carne. Isso pode até acontecer, mas não vai ser tão cedo. Primeiro passou por uma comissão no Senado, vai passar ainda por duas comissões no Senado, onde haverá uma resistência maior do que na primeira. Depois vai passar pelo plenário, que vai ter muita resistência. Depois vai para a Câmara e se reinicia. Então é quase impossível isso acontecer para a eleição de 2018. Se, de um lado, corrige uma coisa que é normal, de estados com uma população maior, ter menor número de deputados, mas também cria outra injustiça. O Piauí vai ter o mesmo número de deputados do Amapá. E o Piauí é muito maior do que o Amapá. É muito ruim para o Piauí. Apenas não pelo fato de estar reduzindo as cadeiras, o número de deputados, mas é porque o partido, o Piauí, já tem uma dificuldade, inclusive, de trazer recursos. A bancada é pequena. É só você comparar a bancada do Piauí com outras bancadas, como, por exemplo, da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro. E para o Piauí é uma perda muito grande. É preciso levar em consideração que é uma perda, não é política, mas é uma perda para o Estado em termos de agariar recursos. Isso é um risco eminente, né? Na verdade, essa discussão já vem acontecendo já há algum tempo, mas eu acho que o Piauí tem que se movimentar. A própria Assembleia Legislativa seguramente vai fazer sua parte, como fez no passado. A bancada federal, porque ela será atingida em cheio. E, da mesma forma, o próprio governador. Elivaldo, o deputado João de Deus acha que o risco é iminente. Outros deputados acham que esse risco é distante. Outros preferem que haja cortes, mas não aqui. O fato é que, se você pegar todas as opiniões, ninguém sabe direito o que é que vai acontecer. Exatamente. É um projeto polêmico, em que uns mantêm, uns ganham e outros perdem. Mas vai valer que tiver mais força política para ou aprovar ou rejeitar esse projeto. Mas como é que os nossos deputados estão se organizando para isso? Nós vamos conversar com o deputado federal, Júlio César, que vai falar sobre este e outros assuntos. Deputado, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Obrigado, deputado. Vamos lá. Falar conosco sobre esse e outros assuntos. Deputado, mais uma vez, esse assunto volta a ser tratado. O Piauí pode perder uma cadeira na Câmara dos Deputados. O que fazer para evitar que isto aconteça? Boa tarde. Bom, pelo projeto, o Piauí perde duas. Duas cadeiras. A Paraíba perde duas. O Rio de Janeiro perde três. O Rio Grande do Sul perde, acho que uma, duas. E outros estados perdem uma. E alguns estados ganham. Quem mais ganha? O Pará. Quem mais ganha é o estado do Pará. Mas o que eu questiono neste projeto? Aliás, desde a origem. É porque representatividade política é pelo número de eleitor. Cossiente eleitoral e quociente da população é diferente. O que é que este critério fixa? Cossiente da população. É o número de habitantes, dividido pelo número de vagas, é que vai fixar o quociente de habitantes de cada estado. Mas fixa o mínimo. Quanto é o mínimo? Oito. Nós temos atualmente, Envaldo, os estados que têm oito. Estado que tem 500 mil habitantes, tem oito. O Piauí tem 3 milhões e duzentos e tantos, perto de 3 milhões e trezentos. Como é que vai ter oito? Então, seria justo ter oito como se fosse o mínimo. Então, o que é que eu vou lutar? A minha tese, desde o começo, é que esta lei fique-se pelo número de eleitores. Por exemplo, aqui o Piauí. O Piauí perde duas, o Amazonas ganha duas. Pois o Piauí tem quase 400 mil eleitores mais do que o Amazonas. Mas tem menos de 500 mil habitantes do que o Amazonas. O que é que tem no Amazonas? É que lá só 58, 59% da população é eleitor. O Piauí é 73, 74%. Então, tem que mudar o critério para o número de eleitores. E fazendo isso, nós ganhamos disparado desses Estados que estão aí querendo tomar vagas no Piauí. O fato de ter sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça é um sinal de alerta ou é um sinal de que não ainda há muito que se discute, inclusive nessa tese que o senhor está defendendo? De qualquer maneira, é um alerta. Mas não é tão preocupante porque é apenas o começo. A Comissão de Constituição e Justiça, tanto da Câmara quanto do Senado, ela não analisa mérito, analisa a constitucionalidade e a juridicidade do projeto. Mas dá para valer para a eleição do ano que vem? Você acha difícil acontecer isso? Acho muito difícil. Eu vi aqui o deputado Robbins fazendo análise. É muito difícil. Primeiro ainda vai passar em duas comissões. Passa no plenário do Senado. Depois vai para a Câmara. Tem que ter uma agilidade muito grande porque se não for aprovado este ano, não pode viger para a próxima eleição. Vai ficar para a eleição seguinte. Então, tem muita coisa para passar debaixo da porta. Tem muita água. Então, eu não acredito que isso... Mas nós vamos nos prevenir. Nós estamos já nos organizando, os Estados que perdem. Já vamos fazer na próxima reunião. A próxima semana, talvez, uma reunião de todos. E aqueles Estados neutros que nem pedem nem ganham. Que tanto faz como tanto fez. E eu vejo aí, não se trata de diminuir nem de aumentar o número de vagas. A Câmara tem 513 vagas de deputado federal. Somos 513. Não aumenta e nem diminui. Ninguém está tratando nem de aumentar e nem de diminuir. É só distribuição. Mas mudar a distribuição entre os Estados, mudar, quer dizer, mudar a representatividade de cada Estado, uns ganhando e outros perdendo. No caso do Piauí, perdendo duas na Câmara e seis na Assembleia Legislativa. Eu vou ler aqui a opinião do José de Souza. Ele mandou uma mensagem através do nosso WhatsApp, o 99040322. Ele diz assim, olha, Joel, boa tarde. Olha, eu acho que o Piauí não perde se diminuírem o número de deputados. Ele diz que não vão fazer falta os deputados. A população está descrente da política e por isso mesmo deixando para lá essa discussão que pode ser grave? Isso é a avaliação dele. Eu, pelo menos, eu tenho a consciência que estou cumprindo o meu dever. Trabalho todos os dias, brigo todos os dias. Ontem mesmo eu entrei numa discussão muito grande, mas tive que vir antes de concluir a votação sobre a renegociação dos débitos dos agricultores. Briguei demais, foi aprovado ontem o débito dos estados, dos agricultores já foi aprovado, já está sendo negociado. Aqui está sendo beneficiado 80 mil agricultores. O débito dos estados que está sendo negociado com privilégio exagerado que nós temos que identificar para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul e para Minas Gerais são os mais endividados. E por que são os mais endividados? Porque tiveram os maiores privilégios no passado. Por que eles devem muito? Porque o governo deu muito privilégio. O Piauí não deve praticamente nada. Para você ter uma ideia, o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste devem 10%. 10%. O Sul e o Sudeste, que são sete estados, eles devem 90% do débito dos estados brasileiros. Então, isso eu combato. Eu combato essa desigualdade, estão acabando com os órgãos regionais, com a Chudene, com o Denox. Nós fomos eleitos, foi para defender os interesses, tanto do Estado, quanto da região e do povo brasileiro. O senhor mesmo citou aí uma série de ações que o senhor está patrocinando no sentido de garantir que o Estado do Piauí aumente o seu protagonismo. E a pergunta, baseada no que ele fala, é justamente por que a população não enxerga isso? Sempre que fala em relação a parlamentares e políticos, ela tende a reagir com hostilidade. Que momento é esse que nós estamos vivendo? E como é que ele vê o aumento desses outros estados? Ele vê com este aumento como perda ou como ganho? Como é? O Pará, por exemplo, aumenta quatro vagas. É exatamente o inverso do que ele está dizendo. Se os que perdem, ele acha que nós fazemos ganhar, que o Piauí faz ganhar, em relação, pois ele tem que avaliar os outros estados que fazem é ganhar mesmo. Será que eles ganham e vão perder muito mais do que o Piauí? Porque aumentaram o número, aumentou o número de vagas lá daquele estado, do Pará, do Amazonas, principalmente. Agora, deputado, o senhor, lógico que essa é uma questão que atinge a toda a sociedade, não só vai além dos políticos, mas o seu caso pessoal, o senhor está de olho na outra casa, na casa do tapete azul do Senado Federal. Como é que está esse projeto? Tanto faz na Câmara quanto no Senado, vai representar os interesses do povo do Piauí. A causa é comum, eu defendo as causas do Piauí, a melhoria das condições de vida do seu povo e de sua gente, aumentar a renda, aumentar os investimentos. Tanto faz numa casa, na outra. Eu tenho o desejo de ir para o Senado. Acho que com o quinto ano, quinto mandato, já tenho experiência acumulada. É verdade que outros também têm, eu não quero excluir os outros. Agora, onde caberia o seu nome aí? Porque a gente já fez aqui várias tratativas. O senador Ciro Nogueira é candidato à reeleição, a senadora Regina Souza também é candidata à reeleição, já disse aqui. Enfim, como caberia aí nessa chapa governista? Porque eu imagino que é o PSD. O MDB ocupando a chapa de vice, como já disse. Quem vai dizer o espaço e onde caberia é o tempo. Então, muita gente pode achar que não pode deixar de ser ou tem que ser, mas o tempo é que dirá se cabe ou não cabe no futuro. Bom, deputado, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal do Piauí. Eu quero apenas registrar, eu como produtor rural e como homem identificado ao setor agrícola, com muita tristeza, o falecimento do líder empresarial, que é o Caú, o presidente da Federação da Agricultura, que faleceu na tarde de ontem, está sendo velado aqui para ser enterrado amanhã. E eu, as minhas profundas condolências ao Caú, ao setor agrícola, à sua família, que são meus amigos também. Deputado, muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí. Muito obrigado pela participação. Elivaldo Barbosa, obrigado. Pois é, eu só até comentei hoje pela manhã também, de notícia da manhã. Lamentamos profundamente o falecimento do grande guerreiro, o Carlos Augusto Carneiro da Cunha, o Caú guerreiro, presidente da Federação da Agricultura. E foi também um parceiro muito grande do Piauí, que trabalha com as pautas, as sugestões, as suas intervenções, sempre defendendo os interesses da produção no campo, na geração de emprego e renda. Ok, muito obrigado, Elivaldo Barbosa, deputado federal Júlio César. Por hoje? É só. Mais? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Elivaldo Barbosa aqui no Jornal do Piauí. Obrigado.